Quer um smartphone com câmera tripla, um ótimo espaço de armazenamento e com ótimo processamento? Conheça o Galaxy Note 10 Lite. Com um ótimo espaço de armazenamento e um processador intermediário premium, o Galaxy Note 10 Lite possui bastante espaço para guardar arquivos e apps. Além disso, é possível rodar apps mais exigentes, entregando também um bom desempenho nas câmeras. O Note 10 Lite é capaz de atender todas as suas necessidades. Esse smartphone é mais barato do que a versão convencional, pois a Samsung deixou as especificações um pouco mais simples e deixou de lado alguns recursos importantes. Suas cores são preto, aurora glow e vermelho. O Note 10 Lite apresenta bordas mínimas e uma resolução de 6.7 polegadas, junto com a tecnologia Super AMOLED. Ele entrega uma resolução Full HD+, com cores vivas e um ótimo nível de contraste. O Note 10 Lite entrega uma boa experiência em fotos. Em sua câmera traseira, cada sensor vem com 12 megapixels. Sua lente principal é a grande-angular, uma ultra-wide e a terceira um sensor telephoto, apropriado para dar zoom óptico sem perda de qualidade. Suas câmeras entregam imagens com ótimo balanço de cores, nitidez e qualidade. Esse celular é ótimo para selfies e também faz gravações em 4K, mas na câmera de selfies só funciona 30 quadros por segundo. E aí, o que você achou? Você já sabe, né? Tem Samsung Galaxy Note 10 Lite lá no Zemo.com. É só você acessar o primeiro link da descrição e garantir o seu. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos.